e agora agora eu acho que a gente pode começar de verdade tem baby Yoda ou de Oda e vamos a família completa aqui inclusive assim eu vou colocar na hora da gente postar o vídeo vou postar quarta-feira porque amanhã eu já vou colocar olha o vídeo ele é puro spoiler é basicamente só para quem já assistiu eu acho que depois de hoje porque hoje o João fravou feia público a primeira vez deu uma entrevista longa já vi já vi eu acho que agora quem não viu perdeu porque vai ter spoiler em tudo que é lugar ele falou tudo não então é e nós vamos fazer parte disso eu já vou anunciar com letras garrafais luzes vermelha piscando que o nosso papo é para quem assistiu tudo senão nem precisa ver cara exatamente exatamente é a primeira vez do encontro dos dois as duas gerações é agora é a minha curiosidade é se eu acho que ele como bebê chegou a ver o Yoda vivo né Será que ele chegou a ver o Yoda vivo espera aí a gente já tem vamos começar não vamos adiantar os papos não perde vamos começar a gente entrar nisso inclusive depois eu quero entrar no nome do do baby Yoda no nome oficial que eu e meus amigos a gente tem uma conversa que tem um um cara brasileiro que trabalha na Lucas filme na Lucas das artes e ele que dá os nomes de zoação e a gente acha seriamente eu posso falar sobre isso também posso falar sobre isso também não por onde você quer por onde nós vamos pensar e você eu não sei que eu tenho vinheta já começamos não tô gravando aí depois tá gravando vamos começar então vamos começar com boa noite não tem que começar assim não é verdade não é assim entendeu e pode começar começa com seu boa noite que eu começo com meu boa noite aqui boa noite na live especial inédita de hoje de última hora boletim mandalória com o nosso mestre Jedi e aí Guto Contígio para mim ele é Guto e a força esteja com vocês e meu querido amigo Cris meu amigo de infância momento mágico entendeu quando o universo parecia perdido quando não havia mais esperança no final de ano veio esse momento onde a força tremelicou como um como um terremoto entendeu eu vindo da Califórnia também ele ficou de uma maneira que ninguém esperava foi assim papai noel desceu em vez de vermelho ele trajava negro com sua espada verde e o Grogu até tá falando aqui ó o Grogu falou ah sim Ah estamos entrando na área de aquário isso isso pode ter uma relação vai ser a única vez que vocês vão ver um encontro aparentemente até o final da temporada da velha a nova e a velha geração dos iodas agora o seu ioda velhinho ele tá parecendo ventríloco parece que você consegue mas eles eles fizeram ele peraí que meu celular tá não para de tocar aí ele tá tocando barulho Star Trek momento de Star Wars mas eles fizeram para ser meio parecido com o boneco original mesmo do Frank Ross tá vendo Ah entendi tipo aqueles primeiros designs mesmo é como era como foi no como foi no império contra-ataca ele vem com um gorrinho e tudo ele já é o velhinho mesmo e não sei se vai dar uma mochila para você botar como se fosse o look no planeta então você bota como se fosse o look em você nossa cara assim você vai falando já fico cheio de questões que eu quero conversar eu falo no que o apareceu r2 r2 eu vou tirar esse meu meu manto já daí porque aqui onde eu estou na qual é a galáxia do Rio de Janeiro deve estar 159 graus é a hora e agora que acabou e agora eu quero uma dessa eu já tenho eu já tenho três já sabe o que que eu acho que eu vou fazer de print adiantado para na próxima CCXP, vou tentar fazer aquele traço de Naquim do Lobo Solitário para fazer os dois como se fosse Lobo Solitário e Ancambia, bem igual o mangá mesmo. Mas você sabe, eu tive o privilégio, eu realizei, assim, os árabes vão à Meca, então eu tinha minha Meca para ir a minha vida inteira, eu só não sabia como entrar nessa Meca. E aí, ano passado, graças a um amigo que eu tenho no coração tal como você, que é o Flávio Meca, o Flávio conseguiu, falou assim, que ele mora lá, e ele falou, cara, eu tenho um amigo que está trabalhando na Industrial Light & Magic na Lucasfilm, e ele pode deixar você fazer uma visita. Então eu fiz a viagem à Meca no ano passado, no Halloween no ano passado, e passei um dia inteiro na Industrial Light & Magic na Lucasfilm. Foi um dia mais glorioso da minha vida, eu tenho que agradecer para sempre ao Flávio. E esse outro amigo, eu não vou dar o nome, porque um bando de gente vai pedir para ir lá também, o coitado não merece. Ele é brasileiro, ele trabalha lá, tem vários brasileiros lá, eu conheci outros, e eles estavam, a gente estava prestes a estrear o Mandalorian, foi em outubro do ano passado. Ah, você estava finalizando o trabalho, então. Estava, estava. Tinha muita propaganda, lá dentro tem uns telões com tudo que vai sair da Lucasfilm, tudo que tem a ver. Eu tenho até foto aqui com a LucasArts, com a Lucasfilm, e eles anunciavam, em breve o Mandalorian foi para as primeiras artes que eu vi até foram lá, antes de qualquer coisa na Disney. E ele me falou o seguinte, eu falei assim, ele me contou muita coisa naquela época, eu não podia falar nada, eu mantive meu sigilo como ele pediu mesmo, e está certinho, você é até assim, não pode, acertado de coisa antes de entrar lá, mas eu não teria por que fazer nada de contar nada. Mas ele me falou assim, eu falei, o que é o Mandalorian? Ele falou assim, o John Fravor é apaixonado pelo lobo solitário, é o lobo solitário no espaço. Ah, eu falei, caramba! E eu falei ainda assim, mas com que bebê, quem é o bebê que ele falou? Ele falou, ah, você tem que esperar. Espera dezembro. Eu falei, caramba! E eu fiquei imaginando que seria tipo Boba Fett com o bebê, alguma coisa, eu não imaginava que ele ia criar um personagem do zero como foi de Injarim e criou muito bem, assim, foi... Pô, essa visita eu tenho fotos, inclusive, se você quiser, eu mando aí, você bota no site da Casa Quadrinho. A gente já separou uma que você tirou de selfie com a sua família, assim, já está separada para a gente postar amanhã. A minha e a sua, porque eu tenho a minha lá na fonte, lá prestando as minhas rezas Jedi para a fonte do Yoda também. Então, nós vamos dividir duas fotos lá. Esse lugar é mágico e, assim, mesmo que é para quem não conseguir entrar lá dentro, você pode ir até a fonte do Yoda, né? E se você tiver um pouquinho de jeitinho, você entra ali no Saguão. O Saguão é um mini-museuzinho, né? É, o Saguão é. Mas depois você entra lá dentro, assim, só um parênteses. Você viu aquele quadro enorme do Duro de Matar, do aeroporto? Vi, vi. aquele made-pente gigante, assim, na Saguão. Poxa, eles têm, eles têm umas coisas absurdas lá. Tem os made-pentes do ET, da toda trilogia original. Mas o que está acontecendo agora, né, que, 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 que era para inaugurar no final desse ano, agora acho que não inaugura mais, é que o Jorge Lucas fez um museu, né? Então, ele tirou tudo que estava lá e levou para o museu. Sobraram poucas coisas lá e esse museu vai estar lá em Los Angeles. Ele até ofereceu museu para outras cidades nos Estados Unidos e é um museu tão gigante. É o museu da narrativa, né? Acho que chama. E a mulher dele... E o pior é que agora não tem previsão, né? Esse museu está sem previsão de estreia. Está sem previsão. Vai ser a nova meca, porque vai ter tudo, tudo, tudo de Star Wars, tudo de Indiana Jones e tudo de outras séries, todas que ele é amigo, de Bilberdo, via a mingar de coisas, ou Coppola, todo mundo do... Então, assim, espero muito. O museu acho que já está pronto, assim, só não tem como abrir, né? Eu acho que a gente podia fazer um planejamento de 2022 e a gente ir lá visitar, porque 2022 não inaugura, não. Não, também acho... A menos que ele tenha algum prazo com investidor. Ah, é verdade, é verdade. Aí pode até inaugurar um soft opening, assim, mas realmente acho que tem que vacinar todo mundo. E ele próprio, né? Ele já é um... Ele já está chegando... Se ele já não chegou, ele está chegando aos 80 anos. Nossa, cara, eu vacilei. Eu estou usando a camisa aqui do Lee Hely, que é um canal do amigo meu que ele montou e vai voltar de quadrinho, sou apaixonado. Mas eu tenho uma camiseta do Skywalker Ranch que o amigo meu fez edição de áudio lá e tudo. David, David, desculpa de eu não estar com a sua camiseta do Skywalker Ranch, porque a live é pra isso. Busca lá, cara. Busca lá. Eu fico enrolando as pessoas enquanto... É, e você lembra da casa do Gutinho aqui do lado? Lembro, claro. Pois é, pra eu ir buscar. Vai demorar até eu chegar onde está. Mas eu prometo que a gente vai fazer uma próxima live ano que vem e eu vou estar com a camiseta do Skywalker Ranch. Eu queria ir no Skywalker Ranch. Você conseguiu ir ou não? Não. Eu fui só na LucasArts também e eu tive felicidade lá três vezes porque duas vezes porque eu estava fazendo negócio de animação eles projetam os finalistas do Oscar naquela sala de projeção. Nossa. Então eu consegui duas vezes o ingresso pra ir naquela sala cuidar, como é que fala, que tem o silêncio absoluto, o rebatimento perfeito e tal. É uma coisa meio bizarra, é uma sensação até estranha se assistir coisa lá, porque não é um cinema. não, está debaressa dentro de uma nave a parte de áudio, assim, estranho. E agora eu tenho um caso legal rapidinho antes da gente entrar de cabeça no Mandaloriano, que é uma minha colega de sala, ela conseguiu um estágio lá. Aí ela foi fazer um estágio lá, lá tem aquela praça de alimentação e tal, tipo uma pracinha de shopping, e antes tem aquela lojinha e tal. E aí uma hora ela estava com um prato assim querendo passar pra poder pegar a mesa lá, aí seguraram a porta pra ela assim, não, tô vendo que você não tá conseguindo segurar tudo nesse tempo e tal, por favor. Era o Jorge Lucas, ela trabalhou lá meses e nunca tinha visto o Jorge Lucas. Aí ela não conseguiu falar obrigado de nada, ela ficou meio em choque assim, falou assim, ué, ele realmente existe, ele realmente vem aqui. Hoje em dia, como ele vendeu tudo, ele já não vai mais lá, né? Ele não... É não, na época que ela foi, ele já estava meio aquilo negociando e tal. imagina. Ele devia ir todo dia, ele mora relativamente perto, nessa minha aí da Meca, o meu amigo Flávio me levou em toda a Meca. Então, o que a gente fez? A gente foi na cidadezinha, que deve ter as fotos aí também, na cidadezinha que ele mora, ele mora na cidadezinha que é igual a cidadezinha de volta ao futuro. Ficam uns 15 minutos lá do... da... da Indústria Lá da Média e uns outros 15 lá do Skywalk Ranch. Sabe outro... Ah, desculpa, pode falar. Não, e aí ele construiu... Ele mora nessa cidade desde a década de 70, desde... Desde sempre, né? Desde que ele mudou pra lá. E aí ele construiu, também tem as fotos aí no Facebook, se quiser eu te mando pra você colocar. Ele construiu na pracinha da cidade, ele construiu uma estátua do... do... do Ioda e uma estátua do Indiana Jones falando o que está escrito na cidade. Pra cidade onde eu escrevi Star Wars, eu escrevi Indiana Jones. E ele... A cidade é uma cidade bem pequenininha, bem aquela cidadezinha do interior americano, assim. E ele mora dessa pracinha uns 5 minutos, assim, andando de carro. Tem a casa dele enorme, enorme. Enorme, enorme. A gente ficou rodando a casa porque você... Tem uma rua... Tem um momento na casa que assim ele comprou a propriedade do lado, aí tem uma ponte que ele construiu pra pedestre de uma casa dele pra outra casa que eu não tenho ideia que tem naquela casa. E você fica imaginando o que está acontecendo ali dentro, o que tem naquela casa. Como ele não é o Hugh Hefner, né? Deve ser bem tranquilo os acontecimentos da casa. Deve, não, mas deve. Você imagina, assim, deve ter coisa de Star Wars na casa toda, né? Bom, mas então você fez a peregrinação Jedi completa, você foi parado, foi tudo, né? Só não consegui ir no Skywalker Ranch. O Skywalker Ranch, ele está com uma... Já está há um tempo na justiça que ele quer construir um hotelzinho lá dentro, né? Pra fãs. E já tem a vinícola, o Coppola construiu a vinícola pra ele dentro da Skywalker Ranch. Eu comprei o vinho Skywalker. Eu consegui ir na vinícola. Olha, gente, se alguém vai fazer quando o mundo voltar ao futuro normal, né? Porque é o antigo normal, o novo normal, o futuro normal. Aproveita e vai na vinícola do Coppola. Se você não tiver dinheiro pra gastar lá, você toma uma água só pra conhecer o museu que tem lá dos filmes do Coppola, que é sensacional também. E é tudo pertinho, né? É tudo muito perto. E isso, a cidade do Jorge, tanto que eu fui na cidade do Jorge Lucas antes da vinícola, o Skywalker Ranch, eu peguei o endereço, fui com o carro no GPS. Você entra na Lucas Road, que até tá valendo... E ele falou, quando ele comprou a propriedade, era a Lucas Road já. Ele comprou... Ah, não, tá brincando. É, exatamente. Ele falou que ele comprou, quando eles falaram assim, ah, tem uma propriedade vendendo na Lucas Road. Ele falou, pô, é na Lucas Road que eu tenho que comprar. E aí ele foi, e aí você passa, você chega perto do sítio lá, da fazenda, como é, nome... E aí já vem o segurança, já meio... Lá vem mais um maluco tentando invadir. E aí eles não te deixam entrar, não te deixam fazer nada. Mas é bem um fazendão assim mesmo, né? É tudo muito pertinho. E é engraçado que eu pensei, a mesma coisa que você falou de Cidade do Alto Futuro, quando eu fui na Joe Cooper School, conheci a Joe Cooper School, foi a mesma sensação, porque é perto de Nova Iorque, uma micro cidadezinha, o High School, a igrejinha e tal, eu falei, não, é esse estilo de cidade pequena, próxima de cidade grande nos Estados Unidos, né? Bem legal. É... Boa, Brilho, dá vontade de mudar pra lá na hora, cara. Nossa... Cidade Stranger Things. É, exatamente. Exatamente, né? Que o... O cinema americano ali com Spielberg e tal, na década de 70, ali com George Lucas, conseguiu, né, meio que transformar numa coisa que até então era só um lugar de moradia e tal, pras pessoas, pros trabalhadores agrícolas, de repente eles conseguiram dar um encanto pra isso, né? Não, então vamos lá, então já vamos entrar no assunto. Você acha que Luke Skywalker é um retrato do George Lucas querendo sair da cidadezinha e conquistar o mundo do cinema? Então, um dia eu vou fazer uma palestra sobre isso, que eu tenho... Porque, assim, eles falam assim, quando você vai trabalhar com roteiro, eu falo assim, escreva sobre o que você sabe. Aí as pessoas sempre falam assim, ah, mas como é que eu vou fazer uma ficção científica? Eu nunca trabalhei no espaço, eu falo assim, mas assim, quando você pega Star Wars, Star Wars é a autobiografia do George Lucas, né? Então, assim, o que era o George Lucas? O George Lucas era um adolescente viciado em carro que vivia em pega, o filme American Graffiti é todo sobre isso, então ele vivia em carro, tunando o carro, envenenando o motor de carro, até que ele teve um acidente muito grave. esse acidente muito grave, deixou ele na cama um ano. E esse acidente muito grave, ele teve que botar pino de aço, ele teve que mexer na mão, ele teve que botar pino na perna, ele meio que virou uma maquininha. Então, assim, é a analogia lá com Darth Vader, né? Ao mesmo tempo, esse acidente, ele nunca tinha tido nenhuma vocação para cinema e para historinha em quadrinho, para nada disso. Só que ele estava numa cama na década de 60. Uma cama da década de 60 e não tinha nem TV no quarto, não é que nem hoje. Ele tinha que ficar numa cama um ano e ele não tinha muito o que fazer, então ele começou a pegar livro, história em quadrinho, né? O Flash Gordon é a maior inspiração do Guerra das Trilhas, ele sempre fala, ele queria fazer o Flash Gordon, os direitos não estavam disponíveis e aí ele falou, vou fazer o meu Flash Gordon. Então, assim, ele morava no interior, lá em Modesto, no interior da Califórnia, que é uma outra cidadezinha mínima, ele era um, ele passava os seus dias olhando para o horizonte, tal qual o Luke olhando para os dois, né? Que, para mim, talvez é a grande cena do primeiro filme. Episódio 4. como passaram os anos, eu acho que aquela cena ali tem uma poesia, assim, que até hoje me emociona quando eu vejo. Eu acho que ele é o símbolo da jornada do herói dele, do começo da jornada do herói, aquela cena, assim. Sem aquela cena, ele não teria motivação, sabe? A gente não sentiria motivação dele. Não sentiria. E a outra coisa, essa cena traz uma identificação muito grande com todo mundo que está assistindo. Porque todo mundo está em casa, uma hora, pensando assim, cara, como é que eu vou sair disso? Como é que eu vou ser alguém melhor na minha vida? Como é que eu vou sair desse fim de mundo aqui? Porque é isso, né? Tatooine é a periferia da galáxia. Ele fica vendo de longe lá os naves brigando. Modesto lá, por mais que seja a Califórnia, era o nada da Califórnia. Uma cidade mínima que ninguém prestava atenção. Ele ficava, cara, como é que eu vou ter dinheiro para pagar uma escola? Como é que eu vou sair daqui? E isso traz imediatamente uma identificação com todo mundo que assiste, que é o legal dos Star Wars, que você fala assim, pô, quando que eu vou deixar de ser esse garoto da fazenda, esse garoto do interior, esse garoto da periferia? E você é algo mais na nossa vida, né? Então, assim, Guerra das Estrelas é todo referencial a ele. Então, Luke é o apelido de Lucas, Skywalker, porque todo mundo ficava falando que depois desse período, ele era o sonhador, né? Pô, ficava olhando para as estrelas, andador das estrelas, tá sonhando sempre. Então, né, quase todo mundo, os fãs já sabem isso, mas o Chewbacca era o cachorro dele, porque quando ele foi morar sozinho a primeira vez, o único amigo que ele tinha era um malamute, que é um husky gigante, gigante, que ficava, que ele tinha mania de botar, o cachorro ia com ele para todo lugar e sentava do lado dele. Então, as pessoas sempre falavam, pô, esse é o copiloto, esse é o copiloto, é o Chewbacca. É ele, é ele, o Darth Vader é ele. E ao mesmo tempo que o Darth Vader é ele, tem toda a briga dele de um adolescente que um dia resolveu fazer cinema. E o pai dele falou, o quê? O pai dele, eu acho que tinha uma loja de, tinha uma mecânica, ele tinha uma lojinha dessas na cidade, eu não acho que era uma mecânica. O pai dele falou, meu filho, você tá maluco, tem certeza? Não vai tomar conta do meu negócio, né? Então, aí, tipo, aquela briga mesmo, quase todo adolescente passa por isso. A gente, né? Eu e você ainda que estamos do meio artístico, é a coisa maluca, vai trabalhar com quadrinhos, vai trabalhar com roteiro, você tá maluco, vai ser advogado, vai ser médico, vai ser engenheiro. Então, é ele, é ele, e eu acho que é isso, é o identificável. Por isso que eu continuo falando, escreva sobre o que você sabe, mas você pode viajar no que você sabe, né? Então, ali, é isso, ele misturou Flash Gordon com a vida dele. Pois é, mas aí a gente chega o quê, né? Porque isso tudo é muito ligado ao Star Wars 4, né? Ao primeiro. Mas aí a gente chega no Império Contra-Ataco, episódio 5, né? Que aí começa mesmo a nossa conversa, né? Porque aí tem o Yoda, tem o mentor real, o segundo mentor dele, né? Depois do Obi-Wan, né? Tem a questão toda do lado mais dark do episódio, né? Da queda da história toda, e não é ele que dirige, é o professor dele, né? O Ivan Reitman, que dirige o filme. É o filme que acha. E aí, tem tanto o Yoda ali quanto um tal de Boba Fett, né? Pois é, né, cara? E eu não sei se você... A gente é mais velho, mas eu não sei se você conseguiu ver no cinema. Eu consegui ver no cinema, inclusive em BH, eu vi no Cine Metrópolis. Que legal, eu vi no Acaiaca e eu vi em São Paulo, que eu estava de férias com a família lá. Então, eu vi em São Paulo e vi em BH duas vezes, era assim, ia mudando os primos. O primo que não viu ainda, ah, então eu vou conseguir. Porque eu não podia ir sozinho, né? A gente era muito novo. Então, por causa da inveja em todos aí, tirando o Guerra nas Estrelas, nós vimos todos os filmes no cinema. Todos no cinema. E assim, né, foi muito louco, né? Eu, quando eu vi o Guerra nas Estrelas, eu tinha, sei lá, seis anos, eu vi no cinema, no Estúdio Copacabana, eu lembro todos os filmes importantes da minha vida, eu lembro amanhã que eu assisti. Eu vi no Estúdio Copacabana, não sei se você tem isso, você tem isso? Tem, vários eu tenho. Então, eu vi o primeiro no Estúdio Copacabana, minha tia Cláudia me levou, ninguém, minha mãe não entendia por que eu queria todos os filmes. Meu filme, meu pai, acho que era uma besteira, minha tia Cláudia, aquela coisa de amar o sobrinho, também não deu interesse nenhum, mas falou, vou te levar. E, quando acabou o filme, eu não tinha ideia, até porque eu não tinha idade, para entender, para mim, o filme tinha acabado, não tinha mais nada, não sabia que aquilo ali ia gerar uma continuação. e até que eu soube, bem que eu achava aquele final estranho da arte verde. por isso que eu lembro que eu vi três, quatro vezes, falei assim, eu queria entender direito, porque era tudo legal demais, mas eu fiquei muito confuso, assim, sabe? Então, eu ia de novo, assim. Então, a gente era muito pequeno, e aí, quando apareceu, e aí, caramba, tem um novo? E eu falei, pô, fiquei louco, né? Eram férias, eram nas férias, você falou mesmo. Eu estava em Belo Horizonte, passava minhas férias sempre aí, eu falei, pô, Cine Metrópole, vamos lá. E era um cinema até que eu gostava muito, era muito bonito aquele cinema, era grande, e, caramba, o que é aquele filme, né? Para a gente que era criança e para qualquer um, porque o cara conseguiu manter um segredo, três anos, ele manteve o segredo que o cara era o pai dele, e você, ninguém adivinhou aquilo, eu era criança, mas não sei de ninguém que tivesse adivinhado aquilo. E hoje, e hoje ia ser mais difícil segurar esse livro. Muito mais difícil, e outra assim, ele deu dica ainda, né? Porque todo mundo fala, né? O Vader em holandês é pai, é o Darth pai, e os holandeses mesmo falavam, pô, já falei com o holandês, e os holandeses falavam, cara, a gente no Holanda não imaginava, achava que era pai, porque ele era chefe, não imaginava que ele era o pai mesmo. E, pô, aquilo foi incrível, e quando tem aquela cena dos bounty hunters, inclusive é o sonho que eles todos apareçam, o IG-88 já apareceu como IG-11. Não, pois é, eu tenho que fazer um parênteses aí, porque eu tava conversando isso com a equipe, a gente tava batendo um papo, não teve jeito, né? A gente teve que interromper a reunião de trabalho pra falar de Mandalore, foi impossível. Aí, quando essa fase, né, eu tinha um padrinho que já era bem velhinho, e ele viu que eu só falava do filme, não sei o que, a gente foi numa loja de brinquedos. E eu falei, esses brinquedos aqui, aí tinha uns bonecos de chumbo, né, que vinha dos Estados Unidos, uns bonecos de chumbo, assim. E não tinha muitos mais, tinha poucos, assim, tinha o Darth Vader, tinha o C-3PO, tinha o Snow Stortrooper, né? Ah. E tinha um lá que, assim, nem apareceu, era um que sobrou de brinquedo, meio cachorro, assim, e tinha o IG-88, cara. Ah, o IG-88 era o máximo. E aí, o que que acontece? Eu tentei, aí é o seguinte, meu Darth Vader todo quebrado, tá em algum lugar aqui em casa, o Snow Stortrooper também, e eu tenho o IG, eu tenho o IG aqui. Eu queria achar uma live hoje, pra te mostrar, porque eu falei, quem que vai ter um boneco de chumbo original daquele negócio? Ninguém. É, Se eu tivesse filho um dia, eu vou falar, meu filho, esse bonequinho de chumbo aqui, ó, você guarda, meu. E você sabe que é chumbo, porque, assim, a gente aqui, as pessoas não têm ideia, mas naquela época, a gente não tinha dinheiro para comprar os bonequinhos Star Wars. Então, não teve um... Não, isso aí, meu padre me deu, tipo, como um ultra presente, tipo assim, ó, você é meu afiliado querido, eu vou te dar isso como um negócio máximo do presente, ganhar boneco de chumbo. Sim. Não, e assim, aí o que que fez? Teve uma empresa brasileira que eu não sei qual, ela pegou os moldes, pegou o boneco original, fez o molde, e vendeu o de chumbo aqui pra gente, porque a gente não tinha dinheiro. E, você deu uma ideia, meu pai não teve dinheiro nem para me dar o de chumbo, não teve, a gente não teve... Eu falei, eu falei, eu vou ter boneco de Star Wars. Não, meus pais não tiveram como me dar, entendeu? Meus pais não me deram. Eu só tive boneco de Star Wars depois de velho, por isso que as pessoas falam, pô, você fica comprando bonequinho? Eu falei, eu não tinha dinheiro com o da Greta. Ainda bem que tem, por exemplo, esse aqui, eu vou ter um aqui em cima, esse aqui é o máximo, ainda vem com a caixa original. Ah, que sensacional. Eu deixo na caixa, mas por mim eu até abriria, porque é tão bonitinho. Então, vamos falar dele. Quando ele aparece, o Mandaloriano, é muito legal que o Mandaloriano dá o toque para o cara, tipo assim, mas eu não estou vendo eles, eles estavam ali, agora eu não estou aqui, mas olha aí do lado. É igualzinho, é a mesma cena refeita pelo fã que é o Jon Favreau, sabe? Exatamente, cara, um fã, fã digno de todos os aplausos, todo mundo tentou, mas só o Jon Favreau conseguiu, entendeu? Então, eu já vou começar com a controvérsia. J.J. Abrams, o meme que eu te mandei. Eu adoro aquele meme, cara, eu adoro aquele meme. Mas olha, eu não culpo o J.J. Abrams por nada, não culpo o J.J. Abrams de jeito nenhum. Eu acho que o J.J. Abrams estava seguindo ordens e as ordens eram bem específicas. Faz um novo Star Wars, cria novos personagens, mas não ouse demais, usa os outros personagens antigos, mas só para atrair o público antigo. E ele cumpriu. Assim, eu vou falar uma coisa que me dá o coração, porque eu adoro a Kathleen Kennedy, que era produtora do Spielberg a vida inteira. Ela produziu todos os grandes filmes que a gente ama. Ela é a mulher de Hollywood, né? Pois é, exatamente. Ela é uma produtora que não precisava... O George Lucas escolheu ela quando ele vendeu para a Disney. Ele falou, Disney, eu vendo com a condição que a Kathleen Kennedy seja a presidente da companhia, porque ele tinha uma intimidade com ela. Mas ela mostrou que não tinha tanta intimidade com Star Wars, com o processo todo. Então, assim, esse processo que ela teve, que ela criou para a série, de cada diretor é responsável só para o seu episódio, de não ter que prestar contas ao anterior, ao próximo. Cara, esse processo é uma coisa maluca, porque o J.J. Abrams teve essa ordem, ele criou lá o que deram na telha. E aí, assim, eu culpo completamente o Rian Jones. Eu odeio o Rian Jones por essa minha vida. Eu gostava dele antes. Eu gosto do Brick, dos outros filmes dele de sci-fi. Acho bons filmes. Acho ele um cara talentoso. Mas ele foi um arrogante. Ele foi um, desculpe o perdão da palavra, foi um babaca. Agora, o que eu acho é o seguinte, eu acho, por que eu acho que foi tão decepcionante antes da gente voltar para o Mandalore? Porque o 7 criou uma base boa. Você podia pegar o 7 e fazer uma nova trilogia tão forte quanto o 4, 5, 6, né? Sim, 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 sim. E aí é isso. Assim, uma vez eu tive uma aula de improvisação até com os caras americanos e o cara falou assim, a base da improvisação é nunca discorde do que a pessoa falou antes de você. Você sempre tem que criar uma sincronicidade, um alinhamento entre vocês dois. Então, se o cara falar assim, está chovendo hoje, você fala não, você acabou a conversa. Não tem como a conversa progredir. Essa é a base da improvisação. Não, e você viu os documentários ali do Disney Plus, do Mandaloriano? E o João Favó falou exatamente esse tipo de filosofia entre eles, né? É. Então, assim, quando chega, o J.J. Abrams faz lá aquilo que ele fez no 7, que é isso, é uma base boa. Ninguém amou, mas todo mundo curtiu. Não teve muita gente que criticou muito o 7. E aí chega o próximo cara, e o próximo cara vai falar assim, ai, você é um fodão, sabe? Eu vou fazer tudo que o cara construiu no 7, eu vou fazer o contrário. E vai ser do caralho, e vai ser do caralho, porque o Luke, todo mundo vai achar que o Luke é um fodão e o Luke é um idiota. E, pô, e todo mundo achar que o, sei lá, que o Snoke é o Imperador. Não vai ser nada, ele vai morrer. Então, ele destruiu tudo que o cara construiu. Foi a coisa mais ridícula do mundo. Eu não sei como é que a Kathleen Kennedy deixou, como é que as pessoas que leram o roteiro não falaram, pô, cara... Você não acha que foi um roteiro de 25 mãos, não? 30 mãos? Não, não. Dizem que, pelo que eu sei do processo, e eu procurei saber bem, eles realmente deram muita liberdade para você trabalhar dentro das premissas que eles deram. O do Ryan Johnson, foi o Ryan Johnson, ele não consultou o JJ em nada, eu só queria saber como é que foi o do JJ. O JJ disse que deu orientação, para ele, ele não seguiu. Agora, o seguinte do 9, foi exatamente a época que eu estava lá na News Selected Magic, lá na News Selected Film, cara, eles estavam só na camisa. Aí já tinha 150 pessoas tentando contestar. porque foi uma cagada, porque, tipo, como é que a gente vai desfazer? Quando, assim, o Snoke, desde o começo, era para ser um clone. Se era para ser um clone, por que não trabalharam isso? É aquela morte ridícula dele, que ele não está prestando atenção, para a pele, que coisa boba, e, sabe, ele não soube trabalhar o Ray, o Finn, o Finn, ele jogou no lixo. E os personagens originais, ele simplesmente desprezou, porque o Luke, ele tratou como um idiota. Aquela coisa de, eu tentei matar meu sobrinho, aquilo ali não é, ninguém compra. Aquilo ali foi a coisa mais idiota que alguém podia ter pensado na vida. Eu vou voltar a isso. E a Princesa Leia, aquela passeada dela na escola, aquilo é tudo ridículo. Por que ele não deu uma dignidade? Ele estava com a Carrie Fisher viva ali, era o momento dele começar a fazer ela aparecer com a força, do nada, ela começando a ter a força. E aí eu fui no, não sei se você está, porque todo lugar que eu fui, eu sei que o Chris foi também. Você foi no South by Southwest quando teve o lançamento do filme lá? Não, mas eu soube do lançamento. Você foi lá? Eu fui, eu estava lá, fui a trabalho, fui fazer outras coisas, mas quando eu soube, eu falei, pô, Ryan Johnson e um convidado especial, não falavam quem que era. Fui lá, foi uma palestra, assim, eu já odiava, o filme já tinha sido lançado, né, uns dois, três meses. Você já foi com essa premissa. Não, eu queria tacar uma pedra na cabeça dele. Eu falei, cara, se eu encontrar com esse cara aqui na frente, eu dou um soco na cara dele. Mas aí, o convidado especial para a Supervisão de Todos foi o Mark Hamill. Aí o Mark Hamill foi e, ah, queria chamar o convidado e tal. Aí o cara que estava me entrevistando falou, ah, mas tal. E aí, como é que você achou do look? Aí a primeira coisa que o Mark Hamill falou, assim, quando o Ryan Johnson me chamou e mostrou o roteiro, eu falei, cara, esse look que você está fazendo não é o look. Não é meu look, não é o look do George Lucas, não é o look de ninguém. Isso está filmado, acho que deve estar no YouTube. Não é o look de ninguém. Mas estão me brigando, eu tenho um contrato, eu vou fazer. E ele falou na cara do Ryan Johnson. O Ryan Johnson ficou branco, assim, ó. Que sensacional. que só que teve o painel, que sensacional. Pessoal, vai atrás desse painel, esse painel vale. Vale, vale muito. Ele falou assim, cara, não tem nada a ver com o look que eu passei a vida inteira fazendo, que ninguém fez. Mas se é isso que você quer e a Lucas Filme está bancando para eu fazer, eu vou aceitar. Mas não é meu look. E eu vou deixar claro, tanto que ele fez críticas antes do filme estrear e tal, ele deixou claro que não era o filme dele. E a postagem sensacional dele no Instagram semana passada, O que vocês têm visto ultimamente? Cara, o Mark Hamill é sensacional, o João Lucas deve muito à boa vibe do Mark Hamill. Também acho, cara. Aquele garotão de praia, gente boa, né, cara? E comeu o pão que o diabo amassou, né? Porque nesses anos todos, do final do Return of the Jedi até a trilogia nova, o cara nunca mais pode trabalhar como ator, né? Porque ficou eternamente marcado, passou a sobreviver de vida de convenção e de dublar o Coringa no Batman. E foi pra ele, você imagina, você imagina o cara morando bem, não mora não, ele teve uma vida muito sofrida, foram 20 anos de pagar, lutar pra pagar a conta. O Coringa é o maior rato de Comic-Con de San Diego, deve ter visto casos iguais a esse, mas, por exemplo, o Richard Hatch, que era o Apollo do Galáctica, eu fui lá ver ele na Comic-Con, porque, pô, eu gostava muito dele e tal. Cara, é muito triste, porque é uma banquinha, ele próprio chega com o seu banner, com a roupa toda simplesinha, pregou o banner na parede, esse foi o luxo. E ele mesmo falou, cara, desde que eu fiz o Apollo, eu nunca pude fazer mais nada na minha vida. Eu lago minhas contas fazendo essas aparições aqui em convenção, que ganha 20 dólares pra tirar uma foto. Então, e o bacana foi o mesmo caminho, coitado. E... tem todo o meu... Que façam uma série agora com ele, velho de Deus, eu falei já, que apagando toda essa história ridícula da última trilogia, e sendo o look que a gente queria que fosse, o look herói. Pois é, então é que, quando você começou a ver o Mandaloriano, você já tinha visto e tudo, você ainda ficou um pouco pé atrás por causa da trilogia? Ou você acreditou no John Favreau do começo ao fim? Eu fiquei um pouco de pé atrás. Aí eu fui ver. Você ficou pé atrás? Não. Eu fiquei, porque o episódio 8 e 9 cria uma resistência natural nas pessoas. Criou, cara, criou, assim, pela primeira vez na vida, eu não tive prazer com o Star Wars depois do 8. Eu fiquei tão triste do 8, saí triste mesmo, saí triste mesmo, minha mulher foi vir comigo. E eu ficava assim, não tô acreditando, não tô acreditando. Minha mulher até não achou tão ruim, mas... Não, eu não achei tão ruim, porque eu já fui vendo assim, ah, isso é um Star Wars pra outra geração, não é pra mim. Eu fui assistir desse jeito, entendeu? Ah, não vai ser tão bom quanto o 7, o 7 já matou aquela saudade. Aí acabou que eu me dei bem nesse pensamento. Pô, eu saí magoado, eu saí muito triste do Star Wars. Essas coisas todas demonstram, as pessoas que me gostam, sabe a importância que o Star Wars tem na minha vida exatamente por isso, porque eu me vi como Luke lá, pensando de quando que eu vou ser alguma coisa na minha vida e, né, tem os mandamentos bons dos Jedi, seja bom com as pessoas, aqueles mandamentos eu segui a minha vida inteira, tudo por causa do Star Wars. é realmente um filme que me influenciou muito. quando eu vi aquilo na tela, eu falei, caramba, e se eu fosse melhor de novo? Sabia que eu fui querer saber sobre budismo, Zen budismo, por causa do Star Wars? Eu falei, de onde que é essa referência dele, de onde que ele pesquisou? Eu fui querer conhecer Kurosawa por causa do Star Wars. Star Wars acabou, aquela coisa de querer pesquisar a fundo, ele me ensinou muita coisa, me abriu a cabeça para muitas outras coisas. Muito, tá aí, o bom produto cultural é esse, que é uma porta para o resto do mundo, então, assim, não faz você ficar ali só parado naquilo ali, você continua pensando, a qualidade, você não consegue parar de pensar naquilo. quando você viu o primeiro mandaloriano? Como é que você achou? Aí eu fiquei, eu fiquei muito magoado quando eu vi o Last Jedi. Só que eu fui lá e visitei o Anderson, o The Magic e o Lucasfilm. E eu já vi algumas coisas lá, eu já vi a arte do mandaloriano, eu não vi o Baby Yoda, eu não sabia que o Baby Yoda não tinha nada, mas eu comecei e já vi, eu falei, caramba, que coisa legal. E é isso, o Boba Fett é um personagem que sempre foi um favorito nosso, então eu falei, pô, o John Fravor, eu tenho um carinho dele enorme, porque o John Fravor, assim como o Kevin Feige, ele criou a Marvel. Foi, foi. É, pro cinema foi. Assim, o que o Stan Lee e o Jack Kirby fizeram lá atrás, foi o Kevin Feige com o Fravor que botaram isso de pé. O Kevin Feige teve as ideias todas, ele chamou o favorito. E a Marvel já não estava em situação boa de novo, né? Os caras voltaram a Marvel numa situação mais confortável. Pois é, então, assim, ele conseguiu dar uma realidade, uma credibilidade para aquele universo que eu não imaginava, eu não imaginava que eu ia gostar tanto do filme do Homem de Ferro. Eu adoro o Homem de Ferro, eu adoro todos os personagens da Marvel, mas não é um personagem que eu tinha particularmente... É, o Tony Stark, né? Eu tinha as histórias do George Pérez, do Bob Leighton, o negócio da Armor Wars, mas não é assim, ah, o Homem de Ferro. Então, assim, quando eu vi aquilo, eu falei, caramba, eu acredito, eu vi duas vezes seguindo o filme, eu falei, caramba, eu estou acreditando nisso, isso é muito legal. Então, assim, ele pariu ali a Marvel, ele só não continuou trabalhando com a Marvel porque teve um problema de... A Marvel estava na... Não tinha dinheiro ainda, ele pediu um aumento, a Marvel falou, não tem como te pagar mais, e ficou uma coisa ali, ele acabou pulando fora, que foi uma besteira, mas tudo bem, se ele estivesse junto, talvez as coisas tivessem andado melhor ali para os primeiros filmes da Marvel, o Thor e o Capitão América. Quando ele veio fazer o Star Wars, eu falei, cara, é o cara que botou a Marvel de pé. Ele tinha feito ali o Rei Leão, o Mogli, e tinha feito... Ele já estava afiado de tecnologia para caramba, né? Sim, o que ele fez para a Marvel, ele fez um renascimento para a Disney também, né? Porque toda essa tecnologia do Vault, desse estúdio digital, ele trabalhou... É o The Volume, né? O The Volume, foi tudo que ele começou a formular com o Mogli e com o Rei Leão. Então, assim, a Disney até descobriu o novo mundo. Então, assim, o cara criou, recriou, pariu a Marvel, o cara deu uma nova vida para a Disney, eu falei, pô, esse cara, eu posso confiar nele. Ninguém sabia muito mais além da série. Mas quando você vê o piloto, cara, eu nunca mais vou esquecer. Eu assinei o Disney Plus lá fora, com VPN, só para assistir esse piloto aqui. Mas aqui, o que eu acho legal, uma das coisas que a gente está falando de referência, é porque quem está olhando é da nova geração e nunca viu muito faroeste, clássico de faroeste, e gostou de Mandaloriano, agora você pode pegar suas férias de final de ano e ver os clássicos de faroeste. E assistir os clássicos do Coroçal, que aí você vai ver com outros olhos na hora que você vê esses clássicos. Agora você vai entender o Mandaloriano entrando de botina e pistola dentro do bar. É isso, tem um site que eu assisto de vez em quando que é o Screen Crush, ele até compara, não sei se você já viu, ele bota, vale muito a pena assistir o piloto, os episódios, depois assistir o Screen Crush. O cara do Screen Crush é um cara, eu me acho um fanático, mas ele bate qualquer, porque passa o episódio, eu assisto o episódio geralmente do mesmo dia de noite, e já bota o vídeo dele, o vídeo dele ele bota todas as referências de todas as cenas, eu não sei como é que ele fala. Ah, eu preciso ver isso. Não, depois você me passa o link para eu pôr na postagem, porque é isso aí. Pode ser. Esse cara é insano, é insano, porque aí ele bota essa cena, se você reparar, é a mesma cena, tem o mesmo enquadramento do Bom Maior Feio, essa cena do Kurosawa, lá do Asoca, e ele já bota a cena. Não, e o episódio da Asoca? Pô, então, aquele episódio ali é uma homenagem suprema ao cinema japonês, cara. Suprema, supremo, aquilo ali é Kurosawa cuspido, genial, ao invés de ser a neve, inclusive aquele pai de família ali pra mim é uma homenagem ao Kurosawa e a pessoa. Sim, sim, sim. Não, esse maluco, ele até explica todos os atores, todos os atores que tem no Mandalore, eles têm um significado. Ah, eu tenho que assistir isso, quem vê o nosso bate-papo vai ter que assistir isso também, senão ficou pela metade. Ele explica todos os atores, esse ator tá aqui porque ele é amigo do John Fravor desde a época de sei lá o quê, eles fizeram junto o filme e tal e aí o Fravor prometeu. Isso aqui é blá, 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 e você fica, caramba, como é que esse cara consegue montar esse podcast, áudio, videocast todo dia. Aquele episódio é magnífico, é magnífico. E assim, eu vi o Clone Wars... E aí, assim, desculpa, esse episódio pra frente, a curva, ela sobe assim, né? Sobe, sobe, sobe e vai até o fim. Daí pra frente tem volta no Rising, não, é Rising Up até acabar. Sobe, sobe. E assim, tem uma coisa, assim, até eu trabalho com desenvolvimento de série há 10 anos. Tem coisa ali até que daria pra corrigir, assim, por exemplo, o primeiro episódio é ele contra o monstro, o segundo episódio é ele contra o monstro. Então, você, quando você tá desenvolvendo a série... É, porque a primeira temporada eu acho que teve umas barrigas, e começa as segundas e fala, pô, vamos barrigar um pouquinho de novo, sabe? Então, se você é um desenvolvimento, um desenvolvimento, um executivo, você vai sentar e falar assim, pô, John, primeira luta contra o monstro, segundo também, vamos botar esse segundo aqui pro quarto, quinto, e não teve esse desenvolvimento, então você fica meio até desconfiado. Mas isso mostra até a liberdade. que o segundo episódio, que é o 10, 10, parece uma barriga. Parece, mas é muito legal, aquela coisa toda aranha na neve, e tal, e tem a polêmica do Yoda comendo os filhos, do Yoda, do Grogu, comendo os filhos da mulher sapo lá. Desimou uma nação toda extinção, mas tudo bem. Mas, mas isso mostra a liberdade que o Favreau tem. Eu não sei se chegaram a ler... Por exemplo, se fosse uma trilogia de cinema, aquilo ali não passava, não. Não passava, não passava, eles iam meter o dedo. Eu não sei se chegaram a ler e ele falou assim, ele tinha tanta certeza do que ele queria fazer depois que ele fez o Rei Leão, que ele escreveu tudo. Escreveu todos os episódios, o storyline, e escreveu o primeiro episódio. E ele levou na Lucasfilm, falou com a Kathleen Kennedy, conseguiu o endereço dela, blá 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 blá, o Kathleen queria fazer uma série. Ele fez um pitching mesmo, fez um pitching, não existia plano nenhum de Disney+, não existia plano de ter série de Star Wars, não existia nada. Ele falou assim, vou lá, vou tentar fazer essa loucura. E ele existia, na verdade, até o filme do Boba Fett que foi cancelado. E ele levou, ele fez o pitching, enquanto ele esperava a resposta, ele foi escrevendo os roteiros. Então, ele tinha certeza dentro dele, a força Jedi dele falava, vai dar certo. E ele escreveu, então, quando ela chamou ele de volta, ele falou, você já escreveu, sei lá, cinco episódios. Ela falou, o quê? Você está maluco? Ele falou, não, é que eu tenho certeza do que a gente vai fazer. Mas é muito porque é isso, ele tinha que tirar do sistema dele e ele acreditava. E quando você vê aquilo ali, não tem como ter. E assim, os roteiros são muito simples, são os roteiros mais simples do mundo. É retinho, retinho. É muito simples, é muito simples. As pessoas falam, você até que são simples demais, mas é simples demais, não deve ter quase diálogo. o Robert Rodrigues deu uma entrevista sobre o episódio dele. E o Robert Rodrigues chegou e eu acho que o roteiro dele, o episódio tem, se não me engano, o episódio tem 40 minutos, e o roteiro tem 25 páginas. Para quem trabalha com roteiro, sabe que uma página é um minuto. Então, assim, se tem 25 páginas, aquele episódio era para durar 25 minutos. E aí o Robert Rodrigues falou, cara, você sabe como é que eu trabalho, eu trabalho muito picotado, muito dinâmico, esse roteiro com 25 páginas vai ficar com 15 minutos. Eu vou diminuir ele em metade. O que eu vou fazer com o resto? Aí o Favre falou, pô, você é o Robert Rodrigues, você é criança. Entendeu? Então, assim... Foi outra vibe, né, de produção, né? Outra vibe. Então ele te dá trabalho até para você colaborar, porque hoje é uma coisa muito rara no mundo de TV hoje em dia. Agora ele teve uma pegada que eu vou puxar super sardinha para o meu lado, caso quadrinho, que eu vou puxar sardinha para valer. Ele pegou um diretor de animação para trocar o barco com ele, para gerenciar os outros diretor com ele e o cara lá todo dia no set, mandando para valer com visão de desenho animado. Com visão visual de desenho animado. Acho que essa foi outra sacada. Outra sacada. Isso foi genial. E não só isso, o Dave Filoni... O Jorge Lucas, quando ele ainda não pensava em vender a Lucasfilm, ele conheceu o Dave Filoni. O Dave Filoni era novinho, ele fazia... Eu nem lembro. Ele fazia outro filme, mas não sei se você lembra o que ele fazia antes de Star Wars. Mas ele fazia uma outra coisa. Não, foi antes que eu no ar. É um desenho 2D, meio chatinho. É, mas é um desenho conhecido até. E aí ele abriu vaga lá, e o Jorge Lucas conheceu o Filoni. E ele falou, cara, é o cara mais viciado que sabe mais Star Wars o nível de chegar de mim. Ele sabia... De mim é o Jorge Lucas falando. Ele sabia o nome dos personagens, a origem dos personagens. E ele tinha uma visão muito específica de narrativa, que é muito o Jorge Lucas. O Jorge Lucas, ele é um cara que não tem... Apesar dos diálogos dele se eles entraram para a história, ele é um cara que acredita muito na emoção das cenas, né? E o Filoni pensava assim. E ele falou lá dentro da Lucas Silva, esse cara é o meu herdeiro artístico. Não, é engraçado que teve uma entrevista, né? Lá que eles falam assim. Ele falou, cara, eu conheci o Jorge Lucas, bateu papo comigo, eu falei o que eu achava mesmo, eu sabia que não ia para casa mesmo. Só de conhecer o Jorge Lucas estava bom, né? É. E por causa dessa postura dele bem aberta, assim, o Jorge Lucas falou, vamos contratar esse cara, vamos ver qual é. E o cara, é isso aí, né? Pois é. E aí o Favreau, que era fanático, mas ele falava, pô, quero um outro fanático comigo para dividir esse peso, né? E ele mandou muito bem trazer o Filoni. É, e o John Favreau não é um cara que tem perfil de estar em todos os estágios do dia a dia da produção de filmagem, sabe? De captura de filmagem. Ele não tem esse perfil de tal... Ele nem pode, né? É. E o Filoni ficou, né? E ele ficou sendo o cara mesmo. 24 horas, cara. Poxa, foi uma dupla perfeita. O que vai pelas notícias de hoje vão ficar juntos ainda um bom tempo. Pelo que eu entendi, vai aumentar o trabalho, mas eles vão ficar juntos um bom tempo. Não, pois é. Assim, a temporada 3 a gente já está sabendo. Você acha que já vai uma 3 e 4 de lambada, já de tanto que... Já, eles anunciaram hoje. Eles anunciaram que eles estão no momento filmando já o Boba Fett. E assim que terminar o Boba Fett, o Boba Fett vai ser os dois de novo. E quando eles terminarem o Boba Fett, eles entram no Mandalorian 3. O Boba Fett entra mesmo em dezembro de 2021, aquela data que eles deram. Só que o Mandalorian, eles não acham que vão conseguir manter essa data de dezembro. E até não teria porquê, né? Porque se um for estrear em dezembro, eles não iam botar dois Mandalorians ao mesmo tempo. É, é. Como produção de má, não tem nem sentido. Então eles devem lançar só para o começo de 2022. E eles anunciaram hoje que o Ahsoka, quem toca é o Filoni e o Rangers, Legend of the Rangers, que seria o Codina Carano, agora não sabem mais se vai ser por causa da polêmica que deu. vai ser o Fravó que toca. Mas a Dina Carano pisou na bola. Agora, com 5 minutos, 45 minutos no segundo tempo, ela começou a chutar contra o time e fez umas críticas. Entrou num mundo político que eu acho que a Disney curte muito. O James Gunn foi tirado do Guardiãs da Galáxia por ser piada de 20 anos atrás. Ela está pedindo que as pessoas vão, peguem as armas e lutem pelo Trump e não usem máscara, não se vacinem. É, não dá. Aí a Disney... A Disney preferia... Não importa o que ela pensa. Se ela pensa isso. Tem muita gente que pensa isso. É, porque assim, é. A gente não vai entrar na história aqui de posicionamento. É, exatamente. Mas guarde os seus comentários para você. Porque é isso. Porque ela tendo uma posição, todo mundo que é contra essa posição dela entra numa posição contra a série, contra a Disney. Então, você como figura pública, você tem que ter cuidado, não é mais que você está envolvido na produção dessa. Mas você acha que sim. Inclusive, fazendo um parênteses desse final do Mandalorian, que a gente vai chegar nele no final. É, exatamente. Nesse Disney Day, que todo mundo falou assim, que sim, né? Pelo menos algo para fechar esse 2021 numa outra pegada. O final do Mandalorian com certeza ajudou a melhorar esse final de ano para todo mundo que é da nossa área e curtir isso. Mas essa... Esse mil séries e propostas do Investor's Day e do Marvel Star Wars, acho que assim, vale até uma outra conversa. Mas do lado do Star Wars, você acha que tem algum que foi meio precipitado? Sabe? Eu tenho que ter uma dúvida. está bem grande, né, cara? Eu não sei se algum eu jogaria calma. Vamos jogar isso um pouquinho para ver. Eu acho que assim, a primeira coisa vai ser assim, vai ser difícil ter mão de obra para trabalhar isso tudo, né? De qualidade para tudo. Mão de obra de qualidade. É muito difícil. Vai ter um bando de gente que vai querer fazer, gente fodona. Mas é isso, eles vão ter um prazo agora para entregar tudo, eles têm que entregar 10 séries em um ano, um negócio muito louco. Eu já soube, né, todo mundo que lê as notícias sabe que a do Obi-Wan está com... A do Obi-Wan já era para estar pronta, né? A do Obi-Wan já era para ter sido lançada. A do Obi-Wan, eu acho que é uma das que tem que ser mantida. É uma realmente crucial, o ator, tudo, né? Pô, eu adoro tudo, vai ser incrível, o Ian McGregor voltando. Mas tudo que foi escrito, no dia que eles foram para o set a primeira vez, eles jogaram tudo fora. Então eles já estavam começando a filmar e acharam horrível. Então isso é uma problemática danada. E o roteirista é um cara excelente, que eu gosto muito. Agora, eu me questiono absurdamente o que vai me fazer ir ao cinema ver Star Wars em dia. Eu amo Star Wars, mas com 10 séries na televisão, por que eu vou ao cinema ver uma outra coisa de Star Wars? Porque é muito desato. É muito diferente da proposta de universo da Marvel. São personagens que têm uma situação paralela, que eles não estão cristalizados num tipo de universo fechado igual Star Wars. Sim, são universos Eu acho que foi um exagero, parece que alguns vai ser um disparo para ver se colar com o Loiter. Pois é, então, por exemplo, eu adorei até o teaserzinho lá do filme novo, que é o Rogue Squadron. Mas, assim, a gente sabe o que é o Rogue Squadron, é o esquadrão lá que o Luke participou e tudo. Não acredito que deva ser com o Luke. Na verdade, eu até espero que não, sabe? Eu também espero que não. O que vai me atrair para ver isso? Sei. É, porque, assim, o grande público não se interessa pela diretora ou pelo realista. não, o grande público não liga quem é o diretor ou quem é o que. É, o mais que, assim, se eles botarem lá o Brad Pitt no papel de principal de Rogue Squadron, o jogador, aí você fala assim, ah, pode ser o roteirista, o roteirista mais foda do mundo. É, igual colocaram o Christian Bale de vilão e tal. A Marvel está tendo que abrir uma escola, a escola Marvel de fazer filmes de público, né? Porque não tem, não sei quem... Não, aí a gente chega num cara que era o ator de Narcos, que é uma puta série, mas é um público muito específico, é uma puta série, uma puta atuação, assim, quem achou que ficou só na do Wagner Moura perdeu uma série de qualidade, entendeu? Eu sei que tem uma temporada específica, acho que vale até conversar porque, assim, é uma aula de roteiro e direção que passou um pouco batido, acho que é a temporada 3, se não me engano. E aí saiu esse cara que virou o Mandalorian. Então, tinha um... Ele foi vilão B lá do Mark Miller, lá do filme do Mark Miller, lá do filme, que ficou super fraco o segundo filme, foi uma decepção total. E aí ele foi, eu acho que ele foi uma excelente escolha, mas não é um super A-list name, não é de forma alguma. E ninguém, praticamente, não manda a Lória. E eu acho que isso foi um ponto a favor, podia um favor poder brincar mais, para os diretores poderem brincar mais, porque eles não tinham nenhum, eu não chamo de A-list, chamo de Ego-list, eles não tinham nenhum Ego-list ali para trabalhar as ideias dele, entendeu? Então, eu acho que isso foi um ponto para conseguir os resultados que eles conseguiram. O casting do Fora Voa, não só para ele, que eu acho genial, eu também, ele no Game of Thrones, ele já, quando ele apareceu no Game of Thrones, foi um personagem que todo mundo se apaixonou, ele tem um susto quando ele, tem um final que ele tem, tão abrupto, porque todo mundo já falou, pô, que personagem incrível, ele era tipo um Robin Hood, né? Mas o Fora Voa, além dele, pô, ele trouxe o Werner Herzog, para fazer um, um dos maiores diretores do universo, e o Herzog já tinha falado assim, estou entrando por esse mundo de franquias, fiz um papel, pô, o Herzog é um monstro, eu fico perguntando, não sei se o pessoal aqui viu lá, dentro do inferno, lá, dentro do inferno, o documentário que ele dirigiu dos vulcões, eu falei assim, será que o Favor chamou por causa daquela voz dele, cara? Porque assim, ele narrando o documentário, ele falou, esse cara é um vilão, tem que colocar esse cara em algum lugar, esse jeito, e resgatar, tipo, resgatar o Nick Note para fazer aquele personagem, trazer o Taika ainda, antes do Taika ser o Taika, né, porque o Taika, hoje em dia, é o tipo... Ele é um A-List Director, né? A-List Director gigante, mas ali ele ainda estava meio mais um, porque a gente tem que lembrar que isso foi filmado na primeira temporada. já tinha o Thor, não, o Thor já tinha. Já tinha o Thor, mas isso foi dois, três anos atrás, né? Então, assim... É, foi pós-Thor, né? Foi pós-Thor. Foi pós-Thor, foi pós-Thor. Mas ele não tinha ganho o Oscar, não tinha feito nada. E ele botar o Taika para fazer o IG-11, né? E nessa temporada, e a Gina Carano, que é incrível. Pô, o... Cara, eu acho que a Gina Carano é um parênteses bom também, porque assim, ela aparece ali, ela vai tomando o lugar dela, e depois você vê, cara, a gente estava até falando assim, ah, ela é aquele tipo de personagem de Michele Rodrigues, não sei o quê, esse tipo de perfil, mas, cara, ela conseguiu um apio dela, que é muito difícil esse tipo de personagem conseguir. É muito difícil. Ela vai crescer cada vez mais, porque ela tem uma pegada de empatia, e aquela pegada de brutalidade guerreira, que consegue o equilíbrio, que para ator é muito difícil. Ela deu um banho para esse tipo de papel, que parece que é fácil, parece que é bobo, e você está nisso há muito tempo. Não é fácil atingir esse equilíbrio dela, de ter um charme, e de ter essa porrada, e mesmo tempo ser feminina, e encarar... Sim, ela conseguiu ser uma girl power difícil de conseguir. Adoro ela, adoro ela. Eu fico... Todo episódio que ela aparece, eu falo assim, primeira coisa que eu falo para a minha mulher, como é que essa mulher consegue ser tão forte? Ela parece a mulher mais forte do universo. O bíceps da mulher é uma coisa absurda. Ela é quadrada, ela parece um Bob Esponja, um negócio louco. Mas ao mesmo tempo é isso que você falou, ela é hiperfeminina, ela é a maior gatona, todo mundo olha... Ela tem aquelas encaradas de câmera charmosa natural, não é forçadas, encaradas de câmera. Tem uma sacação genial com aquela tatuagenzinha aqui da criança. Inclusive, a gente está fazendo um curta cyberpunk, um curtazinho, ano que vem, aqui com uma equipe interna de brincadeira. A gente falou, cara, tem que ter um negocinho de cyberpunk no rosto, tem que ter. Tem que ter... Não tem como não ter, não. Aquilo ficou demais. Eu acho que é isso, cara. O Farah voou, conseguiu acertar na direção, nos roteiros. Um cara que nunca escreveu nada, de repente escreveu uma série inteira sozinho, escreveu duas temporadas sozinho. e a qualidade física. Eu acho que se falou no Disney Gallery, quem não viu, assiste lá no Disney Plus, principalmente o episódio 8. O episódio 8, que é o último dessa temporada passada, da Disney Gallery, são oito episódios sobre... De meia hora, né? São curtinhos. São curtinhos sobre o make-off do Mandalorian. O último episódio, você entende o carinho e o amor de fã que ele teve ali. Tudo é detalhe. Ele foi catar a planta da cantina original para refazer e descobriu que a lanterra, o abajur da cantina, é a cabeça do IG-88. Foi catar as cabeças. Então, assim, um amor e envolver as outras pessoas, chamar aquele esquadrão lá da... Americano... Aquilo ali eu achei de bom tom demais. É tipo pegar o conselho Jedi aqui e vai filmar alguma coisa aqui. Traz os caras, confia nos caras. Aquilo foi muito... Aquilo foi emocionante. É emocionante, emocionante, emocionante. É um cara que é isso. Eu acho que, assim, e é uma coisa que eu prego muito com todo mundo que eu trabalho que é o seguinte. Faz com amor, cara. Faz com amor. Faz com paixão mesmo. E não só o que você está fazendo, mas a sua profissão também. Eu sei que é difícil falar assim, ah, pô, você tem que trabalhar com o que você gosta. Mas eu garanto que se você trabalhar com o que você gosta, você vai ter... Você vai ser muito mais bem... vai ter um sucesso muito maior, porque isso você faz com paixão, você não se importa de fazer o Araísta, você não se importa daquela pessoa criticar e você melhorar. Não importa com a sua paixão, você trabalhar, você está no moto... Cara, para ilustrar isso que você está falando, eu vou recomendar o pessoal para ver, acho que é o 6 que é da trilha sonora. Da trilha sonora é o 7. 7. O da trilha sonora eu acho que exemplifica muito isso, porque trouxe um cara que não é o John Williams, ele não quis ser o John Williams, ele respeita o John Williams, fala, cara, assim, eu vou fazer arte, eu vou me trancar num quarto com meus instrumentos, vou pensar no ler os roteiros, ele pegou os roteiros ali, ele é um ótimo exemplo disso que você está falando. A trilha do Mandalorian é isso, cara, eu vou fazer o melhor que eu puder aqui, do meu coração, e fica com essa trilha estupenda. Não, está ganhando? Eu, se eu fosse da Academia de Artes, ia falar, esse ano vamos dar o Oscar para uma série de televisão, para o Mandalorian. Ele é uma trilha sonora do ano, porque, e é monstruoso, né, e todo o processo nesse episódio que decupa, mostra como é que é, e mesmo o clipe, quem não viu o clipe da trilha, tem um clipe oficial da Disney aí, que a gente aqui em casa, juro por Deus, a gente vê todo dia, meu filho Caetano de 4 anos, todo dia a gente vê junto, porque ele adora, pô, uma marcha operística, e ele mostra todos os instrumentos, porque no clipe ele toca todos os instrumentos, pô. Não é, igual a Queens Gambit deu vontade de todo mundo comprar xadrez, aumentou a venda de xadrez, eu garanto que todo mundo que vê isso aí vai querer comprar uma flautinha, eu vou conseguir fazer uma puta trilha sonora, deixa eu pegar uma flautinha de plástico, e vou conseguir. parece um tubo tigre PVC, né? É um PVC furado e é um negócio sensacional, meio japonês, meio faroeste, combinou, é sensacional. Eu adoro ficar vendo as versões, ontem, ontem, sábado, a gente viu que tem a versão agora da família Lima com André Schisser, ficou muito boa do Mandalore, e eu fico pensando eu e o Ludwig Branco vou ver a nova versão, porque tem 300 versões, vale a pena quem curte a trilha entrar ver as versões de todo mundo, tem, sabe, uma bandinha do colégio, tem de metal, tem um cara que toca só com um instrumento japonês, poxa, e é isso, para despertar essa paixão, tem que ser um negócio monumental, tem que ser realmente... Então é o seguinte, para o Natal, quem tiver uma família nerd, deixa rolando lá, faz um playlist lá só dessas versões que vai dar uma vibe boa. Já tem lá, inclusive se a família quiser, trilha do Mandalore é 12 horas seguidas. É o Jantar em família de flautinha de PVC. Eu sempre que já deixei estar trabalhando aqui e ficou tocando 10 horas na minha cabeça. Então tá, vamos para a reta final, vamos falar do final, a gente não pode fechar sem falar do final, não, Guto. Não, Guto não, Tarf, Guto. Não, Guto mesmo, eu só botei o nome artístico aqui para o show. Cara, eu não sei o que dizer daquilo, porque assim, na verdade, quando começou isso tudo e era depois do... Ah, depois do Retorno do Jedi, depois do... E eu até falei com esse meu amigo lá da... que trabalha lá, eu falei assim, cara, vocês não vão ter coragem, mas vocês podiam trazer o look e consertar essa porcaria toda. na verdade, quando eu falei isso com ele, já tinha sido filmado, porque isso foi filmado há um ano atrás, essa foto do Markham. Então assim, já foi filmado há muito tempo, foi filmado mais ou menos quando eu visitei lá, porque eles estão falando que foi há mais ou menos um ano, eu fui lá no final de outubro, novembro. Se o Bill Markham eu estava lá, eu ia encontrar com ele e tudo e ele caiu para trás. Mas, cara, fazia todo sentido, porque é isso. Quando eles mostraram, até porque esse meu amigo falou isso, ele falou assim, a primeira temporada foi meio para mostrar que o cara estava fazendo de verdade, que era um negócio que a loucação não podia confiar. Depois que eles falaram, pô, a primeira temporada foi magnífica, ele falou, vou usar agora todo mundo do universo. Isso é real. E aí eles falaram, pode usar, como resultado bom que teve, né? É, exatamente. E, cara, ele foi tão esperto nessa parada que é o seguinte, a primeira temporada já foi mais ou menos a mesma fórmula da primeira temporada do último episódio, né? Os amigos todos se reúnem e vão todo mundo contra o meu maior. Foi isso na primeira temporada. Quando começa isso na segunda, começou o episódio, eu falei, pô, a Soca não está. A Soca vai aparecer a qualquer momento. Então, quando chega o X-Queen, eu falei, pô, é a Soca. A Soca vai chegar para salvar. Eu falei, é uma Jedi, provavelmente é ela. Exatamente. Mas, muito assim, quando no episódio da Soca, ela fala assim, ele tem que achar um mestre Jedi? Eu falei, cara, eu até mandei mensagem para ele, eu não acredito que o Luke vai voltar. Ele ficou quieto, não falou nada. Pô, não estou acreditando, vai ser o Luke, vai ser o Luke, porque não tem outra Jedi, só tinha o Luke ou ela. É, eu falei, ou vai criar um personagem novo, ou vai ser ela. Não vai ser o Luke. Eu falei, cara, eles não vão usar o Luke. Exatamente. Aí eu cheguei a pensar no Mace Windu, porque o Mace Windu está todo mundo pedindo, o Samuel Jack falou que aceita voltar, e ele só aparece voando pela janela, ele pode ter sobrevivido mesmo. E eu tenho certeza que eles vão trazer o Mace Windu de volta rápido. Mas aí, o Paul Suess, o X-Wing, eu falei, ah, é a Soca. E ela vai aparecer sem mostrar cara. Só que ele vai te dando os detalhezinhos, né? E ele foi tão sacana que eles ficam vendo pelo monitor a preto e branco a cor do sabre. Aí você sabe, qual a cor do sabre? Será que vai ser... Na hora que dá a cor do sabre, já dá emoção na hora. Não, não. A espinha, a espinha, e eu estava assim, eu estou lembrando, a gente vê os três juntos. Eu, minha mulher, e minha mãe. E assim, na hora que apareceu, eu pulei da cadeira, assim, do sofá, eu falei assim, é o Luke, é o Luke, é o Luke. E aí fui ficando emocionado. Aí, o meu filho não entendia nada, minha mulher foi encolhendo, assim, e aí quando aparece, quando dá o closezinho na luva preta, eu falei, fudeu, é o Luke, é o Luke. E eu comecei a berrar na sala emocionada, e minha mulher começou meio a chorar, e eu chorei, também fiquei chorando. Falei, pô, ele trouxe uma câmera de volta. E aí tem a cena, e ele foi tão foda aquele final daquele episódio que você não sabe... Foi muito bem dirigido, cara, foi muito bem dirigido. Foi foda. E você não sabe o que, assim, você fala assim, ah, vai... E uma hora você já sabe, tem uma hora ali no final que você já sabe, mas o negócio continua, sabe? Continua. E você não está nem prestando atenção, você está assim, caralho é o Luke, e vai aparecer o Luke, vai aparecer o Luke, vai aparecer o Luke. É tipo assim, caralho, é tipo um trailer, assim. E quando ele aparece, o Luke mesmo, você fala assim, caralho, é o ápice da emoção do episódio. Só que não é. O ápice da emoção do episódio vai ser a tal da cena do Grogu com o Mandalorian. É. Que caralho... Será que o Pedro Pascal vai segurar essa cena? E o cara segurou, cara. Segurou, 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 segurou. A cena do Grogu com o Mandalorian é foda, é foda, porque eu que tenho um filho pequeno, você se identifica, eu também, eu vou ter umas coisas na minha vida ano que vem, eu vou ter que mudar e vou ficar um tempo sem ver ele. Então, assim, automaticamente você já se identifica com tudo e todo mundo que tem um filho já se identifica, ou tem um cachorro, ou tem um pai, você se identifica em algum momento. Então, assim, caralho, aí foi uma emoção, aquela bola de neve aí vira outra bola de neve, eu já estava chorando de pé, minha mulher chorando no sofá, e assim, enquanto você fala assim, não vai ter mais emoção, a gente entra o Arthur D2, entra o R2, eu tô... Caralho, o que que falta nesse episódio? Não, o legal, e o legal é os Mandalorianos parados, olhando assim. É? Caralho. Não, e tem uma cena que é muito foda, um close, um plano, que é quando vai no Moff Gideon, e todo mundo já entendeu que tá assistindo que é o Luke, e corta pro Moff Gideon, e o Moff Gideon tá cagado de medo. Ele mostra uma cara assim, caramba, porque ele lutou na... Ele lutou com o Império, ele sabe quem é o Luke, então ele, dentro ele fala, caramba, é o Luke, é o Luke, então ele também identifica assim, e ele foi a primeira vez que ele tem... Como diria o Angeli, nos anos 80, vai pintar o trauma, pintou o trauma. Querido Angeli, que é uma... E aí você... Quando ele... É todo mundo identifica assim, que era pra identificar. E ainda teve uma outra coisa genial que também teve gente que comentou, que é o seguinte, você fica se perguntando, pô, por que o Boba Fett não tá na briga? Porque ele não podia acertar, né? O Luke que tacou ele no poço do Sarlac. Cara, essa pegada de roteiro foi sensacional, tipo, você tá ali o tempo todo, ué, mas o Boba Fett não vai estar no último episódio, tiraram ele da ação? Como assim? Tiraram ele da ação, mandaram ele embora da ação? E o negócio é óbvio, óbvio. E vocês, se eu sempre tivesse para parar pra pensar, eu não pensei isso na hora, mas eu ficava carinho do que é o Boba Fett, cadê o Boba Fett? É, eu achei assim, não, entrou o X-Wing, não ia voltar o Boba Fett pra ajudar, entendeu? Exatamente, eu achei que de repente ia parar o Slave One e faz todo sentido, eles iam entrar num conflito, numa porrada, você me matou, você tentou me matar, você me congelou, e não tinha nada a ver com o momento do episódio. A super sacada é maravilhosa. Foi, e ainda leva pra esse teaser, que você nem, né? É engraçado. assim você já, você ficar, não é possível que vai ter um pós-crédito que não tem nada a ver com isso, aí pegou o pós-crédito, assim, e quem realmente não viu o Return of the Jedi, quem viu só pra cumprir tabela, não teve essa emoção, cara. O cara tem que ter assistido o Return of the Jedi mesmo, que nem eu, que fui seis vezes cinema na época, revi de novo na outra trilogia, aí quando chega um episódio desse de Mandalorian, aí acabou, realmente, emocionalmente, a pegada é muito forte. Muito forte, muito forte, muito forte, então, é engraçado que todo mundo viu essa cena pro ex-crédito, sem nenhum outro episódio que tem uma cena pro ex-crédito. Porque é isso, quando acabou o episódio, ninguém conseguiu desligar, então, você fica ali com a credi-crédito rolando, eu já assisto normalmente, mas eu tenho um bando de amigos que não assistem normalmente o ex-crédito. falou, né, que o Mark Cameron foi pro estúdio com a roupa preta, a cena de ação, é claro, a maioria não são dele, ele deve ter feito uma ou outra, mas ele, né, ele já não tem mais esse vigor, mas a cena toda final é ele mesmo, com ele, com os atores no set, isso foi muito emocionante, e eu fico imaginando como é que eles mantiveram esse segredo um ano, um ano e meio, eu sei lá. Agora, Signe, pra gente fechar, imagina ser um daqueles atores na hora que ele entra, cara. Poxa. Não tem como não ser emocionante. Não, é de ajoelhar no chão e agradecer, e juro por Deus, se o Fravor tivesse realmente uma carta branca, eu ia mudar aquele fim todo, porque até a própria Disney deve entender que foi um fracasso a trilogia. e falar, cara, e criar uma utilidade alternativa, falar que o Luke não teve aquele fim ridículo. Joga na minha mão, então nós dois vamos fazer junto um episódio 10, um roteiro que consegue pegar dali e virar mesmo. Isso aí, isso aí, isso aí. Falou pra galera. O próximo, então, a gente vai falar mais uns casos aí, porque, por exemplo, eu não contei aquele caso de San Diego lá com o Tio Baca e o Aydon. Poxa. É, não, ano que vem a gente vai planejar um com as nossas elucubrações sobre o livro de Boba Fett. Vamos, 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 vamos deixar nossos compromissos mais regulares, porque a gente tem essa identificação nerd que a gente não tem, eu tenho com pouca gente e eu acho que você também, vamos ver se a gente faz isso falando de quadrinhos, de mais coisas. Se você quiser, você falou de Game of Thrones, eu acho que assim, a gente não consegue fazer nada mais que uma vez por mês no nosso caso, mas às vezes no final de janeiro se você quiser falar um pouco de outra onda, que é mais fantasia e tal, aí eu tô dentro também. A gente fala, a gente fala, a gente fala. Ah, antes de terminar aqui, só o pôster aqui, aí, aí, estão vendo? Direito, aqui no fundo. É, tá lá. E aí, ó, ó, tá meio incluso ali. Depois, quem souber qual é o mistério desse pôster, o que ele tem diferente, é meio óbvio, hein? Manda, manda, manda mensagem aqui pra mim, pro cliente. É, vai pôr no chat do YouTube aí e a gente vai ler nos comentários do YouTube. O primeiro a acertar ganha um prêmio, vou pensar um prêmio pra mandar. Vou pensar um prêmio legal também. É, primeiro que acertar o que que esse pôster é diferente. Por que que ele é tão raro? O Guto, muito feliz dessa última live de Natal, de final de ano, de ser com você, de ser com essa energia que a gente tem de longe, naturalmente. é um feliz Natal pra você, pra sua família, tô muito, muito feliz de a gente ter feito isso nessa época do ano, que é uma época do ano que ou tá muito boa ou tá muito difícil pra muita gente e pra gente esse papo é sempre bom. Poxa, uma alegria, eu que agradeço e as pessoas não sabem, mas eu e o Cris costumávamos passar o Natal quando a gente tinha oito, dez, doze anos de idade lá, juntos lá na casa saudosa da Tia Vera, saudosa da Tia Vera, falando de quadrinhos, cinema e coisas afins. Isso, muita saudade. Poxa, saudade, beijo pra Gutinho, Léo, Kiko, Tia Vera, Flavinha. Vou mandar pro Gutinho. Feliz Natal pra todo mundo aí, tá? Feliz Natal, gente, que você, que esse episódio, os lançamentos, o trailer hoje do Peter Jackson com os Beatles deu um pouco de esperança porque realmente o ano foi muito duro e eu acho que é o momento da gente ter um pouquinho de esperança. Era de aquário, começou hoje, vai melhorar tudo. Isso aí, um beijão, um abraço, era de aquário pra todo mundo.